Olá, galera! Sejam bem-vindos a mais um programa GC Kids. Corre lá, pega sua Bíblia, chama sua família e vem assistir o programa que hoje está imperdível. Que alegria estar com vocês aqui em mais um programa, muito feliz por isso. Meu nome é Juliana, me apresentando, eu sou líder de GC lá da Igreja da Lagoinha e quero que vocês se apresentem aqui. Primeiro você, né, Isa? Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Isa, eu faço parte do GC Sisters. GC Sisters, você é o? Eu sou o Davi, tenho 10 anos e eu faço parte do GC Deus de Abraão, da Tia Ju. Da Tia Ju, isso. Você é? Eu sou a Ana Júlia, eu tenho 11 anos, eu faço parte do GC Deus de Abraão. O presencial é dessa maravilhosa mulher, a Tia Ju. Obrigada! E o online é a Tia Tainá. Oi, gente, meu nome é Yasmin, eu tenho 10 anos e eu faço parte do GC Kids de Deus de Abraão. Como a Ana Júlia disse, online é a Tia Tainá e o presencial é você. Ok, meninas, obrigada, viu? Ó, e você que ainda não faz parte de um GC, corre, procura o Lagoinha Kids, a gente tem GC para todas as idades, tanto online quanto presencial e vários dias. Não fique fora de um GC que é muito importante para você, viu? E vamos começar então, né, fazendo uma oração para o nosso GC ser muito bom. Ana Júlia, você faz uma oração para nós? Senhor Deus, muito obrigada por mais um dia, que o Senhor abençoe a vida de quem está em casa nos assistindo e também quem está aqui hoje com a gente. Senhor, por favor, lhe peço para derramar chuva de bênçãos na gente, nos livra de todo mal e que todos os dias sejam abençoados. Amém. Amém. E vamos louvar? Sim. Com muita alegria. Amém. Se mudou a minha vida, é só amor Sou criança, mas já sei que sou o vencedor toca as mãos pra cima e vai pros braços de papai demorou, já é Batam palmas de alegria Celebrando todo dia Batam palmas de alegria Jesus é nossa companhia Joga a mão pra cima e vai Pros braços de papai Demorou, já é Batam palmas de alegria Celebrando todo dia Batam palmas de alegria Jesus é nossa companhia Uhul! Isso mesmo! E o nosso tema do nosso GC, vocês já conhecem, né, criança, o tema? Mas pra quem não conhece aí de casa, roda aí a vinheta pra gente saber qual é o nosso tema do GC de hoje. Muito bem, o custo do discipulado. Gente, o que é discipulado? Vocês sabem o que é discipulado? Discipulado eu acho que vem da palavra discípulo e discípulo, de acordo com o que eu vejo na Bíblia, é seguir aquilo que você acredita, ter fé no que acredita e também praticar, não só ficar falando. Yasmin, eu acho que isso é, é, realmente eu acho que vem da palavra discípulo, que seria uma pessoa que eu acho que seja com fé, que acredita nas coisas boas e é isso que eu acho. Sim, um discípulo, né, precisa de um discipulador, certo? É a mesma coisa que um aluno precisa de um professor, que você precisa do seu pai e da sua mãe pra te orientar na vida, uma ovelha precisa de um pastor, né, você que está na igreja precisa de um pastor, e nós precisamos de um discipulador, alguém que nos ajude a entender a palavra de Deus, que entenda os nossos comportamentos, que nos oriente, que nos mostre aonde ir, né. Claro, nós temos a palavra de Deus, mas nós temos pessoas experientes que podem nos ajudar, certo? E no mundo de hoje, então assim, a gente que é discipulado, né, segue o nosso discipulador. E muitas vezes no mundo de hoje, que é um mundo digital, onde as pessoas adoram tirar fotos nas redes sociais, não tem gente? Tem gente que posta e tem milhares de seguidores, é em várias redes sociais, vários nomes, tem infinitas, que a pessoa vai lá, tira uma foto, aí vem um tanto de gente pra seguir, vocês já notaram? Nossa, quantos seguidores tal pessoa tem, quantos... postam uma foto lá na academia, postam uma foto de uma roupa bonita, mostram uma foto com uma galera, e aí, junta aquele tanto de seguidor, né? E vocês sabem porquê disso? Que importância que tem isso, gente? Você seguir tanta gente assim, vocês seguem gente assim? Eu não sigo gente assim, mas isso acontece porque as pessoas acham que aquela pessoa que ele segue tem um potencial, que ele acha que ele também deve seguir. Sim, então você acha que aquela pessoa que posta aquela foto tem alguma coisa a ver com o que você pensa, com o que você sente, é isso? Tem a ver com seus princípios? Também. Ana Júlia? Eu acho que a pessoa, ela se inspira e também acha legal no que a pessoa, ela posta sobre o que ela faz, suas atividades diárias ou não diárias, e aí ela começa a seguir a pessoa pra ver como vai ser o seu cotidiano, porque acha legal, às vezes quer se inspirar, ou já é inspirado nisso. E também a pessoa, às vezes ela segue porque ela gosta da pessoa, tem uma amizade, uma conexão conectada. Uma conexão. Pois é, gente, essas pessoas inspiram a gente, né? Inspira o tanto que a gente segue. Não significa que eu vou copiar aquela pessoa, mas também não significa que eu vou seguir uma pessoa que não tem nada a ver com os meus princípios. Vai que a pessoa coloca lá uma roupa que não é legal, aí eu tô lá seguindo. Tá lá tomando alguma coisa, ou tá lá tendo comportamentos que não condizem com o que eu acredito na Bíblia. Então, pra você seguir alguém, eu creio, na minha opinião, tem a ver com os seus princípios, não tem? Sim. Não adianta nada você falar, eu sou cristã, eu sou assim, e tá lá seguindo pessoas que estão com comportamentos imorais, comportamentos, assim, mundanos, que não tem nada a ver. Você tem que cumprir o que você fala. Você tem que cumprir o que você fala. E você tem que, assim, pensar em quem você vai seguir na sua vida. Você tem que fazer uma seleção. Jesus, ele tinha seguidores. Na época de Jesus, não tinha rede social, não, gente. Lógico que não, né? Rede social é de agora. Mas Jesus tinha seguidores. E muitos, até. Até que um dos seguidores, que alguns dos seguidores de Jesus começaram a deixar de segui-lo. Sabe? Ele começou a ficar sendo cancelado. Igual hoje, quando a pessoa é cancelada, porque fala alguma coisa, é cancelado. Jesus foi cancelado por algumas pessoas e abandonado por elas. Mas por quê? Porque Jesus, ele confrontava as pessoas. O que é confrontar? Ele falava a verdade. Ele falava que mentir era errado, que o adultério era errado, que o engano é errado, que a mentira é errado, que a falsidade é errada, que a inveja é errada. Então, o povo começava, assim, a deixar de seguir. O povo não queria renunciar ao pecado para poder seguir Jesus. Eles preferiam uma vida de pecado do que seguir Jesus seriamente. Aí Jesus foi perdendo seguidores. Fala, Ana Júlia. Porque eles achavam que Jesus estava lá para mudar o cotidiano deles. Mas, no caso, Deus tinha enviado o seu filho por amor, para morrer por nós, para salvar a gente de todos os pecados e viver felizes. Mas, mesmo assim, algumas pessoas pecam. Por isso, você aí de casa e a gente aqui também, a gente sempre deve pensar primeiro no que a gente deve fazer, se isso é certo ou errado. Exatamente, pedir a Deus discernimento, né? Então, como muitas pessoas não queriam seguir Jesus, não tinha esse entendimento, Ana Júlia, largava para lá. Aí Jesus virou, certa vez, e falou assim, para os 12 discípulos mais próximos dele. Ele não teve 12 mais próximos? Sim. Os 12 apóstolos? Sim. Ele virou para os 12 apóstolos e falou assim, vocês vão com eles? Me abandonar junto com eles? Aí, o apóstolo Pedro, aquele que negou Jesus três vezes, lembra, Davi? Aquele que negou Jesus três vezes, virou e falou assim, mestre, mas para onde que nós vamos se nós, só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Pedro entendeu que só Jesus que podia dar a verdade para ele, certo? Sim. Então, assim, é assim que nós temos que fazer na vida, renunciar ao pecado. Igual o jovem rico, tinha uma história de um jovem rico na Bíblia, que ele falou assim, Mestre, o que eu faço para entrar no reino de Deus? Aí Jesus falou, você já obedece tudo, obedece os mandamentos e pronto, você já está dentro. Aí ele virou e falou assim, mas tudo isso eu já faço. Aí o jovem rico virou, aí Jesus virou para ele e falou assim, vende tudo que você tem e dê aos pobres. O jovem rico abaixou o rosto e foi embora. Ele não era capaz de abrir mão da riqueza. Então, criança, você tem que abrir mão e renunciar ao pecado para seguir Jesus. Aí sim, você vai ser um verdadeiro seguidor de Jesus. É renunciar ao pecado 100% e seguir ele. O verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão. Então, essa é a verdadeira mensagem de hoje, crianças. Vamos agora para o nosso vídeo do GC em Ação, que temos um testemunho muito legal do Samuel Vidal. Olá, criançada. Meu nome é Samuel e eu participo do GC Kids. Ele tem sido muito importante para mim e eu aprendi nele que Jesus é a luz da vida e que ele não se mistura com a escuridão. Como diz em João 8, 12. Vou ler aqui na minha bíblia. De novo, Jesus começou a falar com eles e disse, Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Então, se você quer ser luz aqui na terra, você tem que entregar a vida para Jesus. E você sabia que Jesus era muito famoso? Ele tinha muitos discípulos. Mas não todos seguiam ele por causa da fé. Eles só queriam a bênção que Jesus dava. Jesus fala algo muito interessante em Mateus 16, 24. Eu vou ler aqui. E Jesus disse aos discípulos, Se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses. Estejam prontos para morrer como eu vou morrer. E me acompanhem. Então, vocês têm que obedecer o que está escrito aqui. E vem para o Jesse Kitt. Muito bem, Samuel. Eu vou fazer uma brincadeira aqui com vocês rapidinho. É bem rápida mesmo. Eu vou falar uma palavra, vocês vão repetir essa palavra. E em determinado momento eu vou fazer uma pergunta para vocês responderem. Não é para vocês repetirem, tá bom? Repete comigo. Branco, 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 branco. Branco, branco, branco. Branco, branco. Branco, branco, branco. Branco, branco, branco. Branco, branco, branco. 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 A vaca bebe? Água. Água. Acertou, né, Júlia? Eu achei que você ia falar leite, porque eu estava falando branco. Então, você não é influenciável. Muitas pessoas respondem nessa brincadeira. Leite, porque falou muito branco. Então, preste bem atenção em quem você está seguindo, quem você está ouvindo, que você pode ser facilmente influenciável, tá bom? Sim. Muito bem, Ana Júlia. E agora você aí de casa, que não tem Jesus ainda, né, que quer renunciar a uma vida de pecado e entregar seu coração a Ele, repete essa oração comigo. Senhor Jesus, entra agora no meu coração. Limpa o meu coração, Senhor. Me perdoe pelos meus pecados. Me perdoe pelos meus pecados. Faz morada no meu coração. Faz morada no meu coração. Eu confesso o Senhor como o meu Senhor e Salvador. Obrigada. Obrigada. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar? Vamos. Isso aí. Deus que mudou minha vida é o amor Sou criança, mas já sei que sou um vencedor Larga as mãos pra cima e vai Pros braços de papai Demorou já é Batam palmas de alegria Jesus é nossa companhia Contraี 2, 3 ataca 1, 2, 3 ataca 4, 3 ataca Sama, 6, 3 ataca 5, 3 ataca Amém.